Mundo Uni, oferecimento do Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH. Apoio, Canove Fashion, Futura Express. Olá, começa agora o Mundo Uni e o programa de hoje está incrível, não saia daí! O UniBH fez uma parceria com o Colégio Magno para ajudar na orientação profissional dos alunos. Olha só! A semana vitrine de profissões do Colégio Magno é a oportunidade que faltava para os alunos tirarem suas dúvidas sobre as suas escolhas profissionais. E o UniBH esteve presente para auxiliar-los nessas escolhas. Qual a importância do UniBH na vitrine de profissões? Eu acho que é uma oportunidade do UniBH poder mostrar os cursos, o seu portfólio e o seu trabalho pedagógico, que é um trabalho inovador, interessante para as novas gerações que vão adentrar o ensino superior e, posteriormente, o mercado de trabalho. E como é auxiliar os alunos na escolha da profissão? Bom, eu acho que cada vez mais esse tipo de prática de mesas, compostas por profissionais variados, é importante para a nossa orientação profissional. Eu não tive isso, eu tive um teste vocacional que errou de longe, assim, deu direito, né? E eu sou publicitária. E eu acho que é nesse debate rico e multidisciplinar, e multicampos, que o aluno tem aí a possibilidade de se encontrar. Haja vista que o mercado hoje é cada vez mais complexo e também é multicampo. A presença do UniBH aqui é fundamental para a gente poder esclarecer as dúvidas dos alunos que eles têm em relação aos cursos, em relação à profissão mesmo. Então, aqui a gente está ajudando esses meninos a orientar um pouco a escolha deles. Porque são muitas opções que os meninos têm hoje em dia para escolher em relação ao curso superior. E alguém que vai trazer sua própria experiência, às vezes ajuda a tomar essa decisão. Eu acho que o principal aqui é eles saberem entender as oportunidades, nos diversos cursos que o UniBH oferece. Então, a nossa função é um pouco essa, é ajudar eles a tomar uma escolha, que é uma escolha difícil, assim. E que eles vejam o UniBH como um lugar que eles possam escolher, onde eles vão ter, com certeza, uma formação de qualidade. A orientadora vocacional Sueli da Paz nos contou um pouco sobre a parceria do UniBH com a vitrine de profissões. E como a mesa redonda com educadores altamente qualificados auxiliam os alunos nas suas escolhas profissionais. O UniBH é parceiro nosso já há algum tempo, há alguns anos. Toda vez que nós pedimos para eles auxiliarem os nossos alunos, eles são prontamente parceiros, independente da época, da área que a gente está pedindo. Então, nessa semana especificamente, a palestra de abertura foi feita por um diretor adjunto de vocês, do Instituto de Tecnologia e Engenharia. Depois, nas mesas redondas de saúde, vieram vários professores e hoje comunicação também, encaminhando novamente profissionais. Os alunos têm um contato com eles aqui e o Uni sempre deixa as portas abertas para eles irem até o Instituto também conhecer. Além das perguntas diretas e tirar a dúvida na hora, os professores deixam o e-mail à disposição. Então, qualquer dúvida que venha a surgir depois, os professores estão prontos para estar respondendo. Qual a importância do evento para a sua escolha profissional? Apesar de eu já ter escolhido a minha profissão e o curso que eu quero fazer, eu acho importante porque a gente, querendo ou não, ele abre e a gente começa a perceber novos ramos que a gente pode utilizar, que a gente pode, no futuro também, porque se a gente quiser fazer, tipo, mudar de carreira, a gente tem também, já conhece um pouco da área. Acredito que para esclarecer mesmo as dúvidas que a gente tem em relação ao mercado de trabalho, à especificidade do curso, acho que é bem esclarecedor nesse âmbito. Os alunos puderam experimentar o nosso teleprompter, que é um equipamento que exibe o texto a ser lido pelos apresentadores e vivenciaram um pouco da profissão de um jornalista na frente das câmeras. E até a próxima.